E aí turma joia Então chegou essa caixa aqui Tram O modelo dela é essa aí USB400 Não liga nada O cabo dela é bem compridão aqui Pode ser o cabo Aí coloca lá na tomada Não dá nada turma Nada, nada, nada Uma coisa que eu reparei aqui de cara USB tá moído De parar de treme E eu fiz o té Aquele do lado do esquerdo Eu tava encostando Na carcaça E eu testei E o negativo é o último da direita Aqui é negativo Esses dois do meio dados, dados Esse aqui é o positivo Se tava encostando na carcaça Pode ser com 5 volts aqui Fez queimar algum fusível Alguma coisa aí pra dentro O regulador Quer dizer, fusível não tem Isso aqui Essas plaquinhas Tem fuzistor Até hoje a gente fica invocado em fuzivo Fuzivo Até o meu cliente chega aqui e fala Que acha que é moção fusível Mas hoje em dia é fuzisto É diferente Aí quando o 5 volts pega ali É mais certo queimar o regulador do 5 volts Essa é a primeira teoria Eu não sei ainda Vamos abrir ela E testar Ver se os 220 Tá entrando Se tá É Se a fonte primária Tá trabalhando primeiro Vou tirar esses parafusos Vamos ver O que que tá acontecendo Pode ser o cabo Pode não ser Desmontei a frentinha aqui Eu sou meio traumatizado Com as caixas dessas Porque tem umas antigas Que é ruim de mexer Mas essa aqui Ela é até bonitinha É fácil de De mexer Só tem essa plaquinha de som aqui Que tem Trabalho com 5 volts Alimentado com 5 volts aqui Que é o sinal de áudio E antena Simples Aqui só tem Um amplificador de áudio Deve ser o TDA Eu não olhei não Mas costuma ser o TDA do M3 E aqui tem os potenciômetro E aqui é tudo SMD Que é os pré-amplificador Fusistor Aí os fusistor que eu falo Isso aqui tudo é Fusistor No lugar dos fusíveis E lá dentro Tem uma fontezinha chaveada Então Já animei Eu acho que eu vou conseguir Arrumar essa daqui Vou colocar na tomada Primeiro Vamos ver se está saindo Tensão de 5 Ou a tensão aqui Que alimenta O TDA Testei aqui Turma Não achei nem os 5 volts Nem essa tensão Que vem aqui Não sei se é de 12 ainda Então eu vou mexer Lá na plaquinha Lá de dentro Porque pode ser o cabo Ou pode ser a fonte ali Não tem como eu pôr o celular Aqui para mostrar o teste Mas confia em mim Não tem tensão aqui Então o problema Na fonte ou no cabo Pus o ponteiro aqui Eu desconectei o cabo Lá da placa Pus aqui Corrente alternada Vamos testar logo O cabo Pôr na tomada Pus a tomada E deu 5 volts Nesse cabo Está errado 6 E é por aqui mesmo Que tinha que dar 220 Tensão alternada Tensão alternada Vamos ver se é o meu time Que está ficando doido É, está errado isso aqui Turma Pode ser que o defeito Seja só o cabo Não é possível Aí não vai rolar um videozinho Mas já mudou para 15 Estranho Vou fazer teste de continuidade Nesse cabo É, turma Aqui é só Por enquanto é só o cabo Porque eu achei um PS Aqui eu já picotei o cabo todo Então eu achei uma parte Do cabo oxidada E alguém já tinha Emendado E passou uma fita Então essa parte Estava oxidada Acabou Interferindo Na passagem de corrente Eu já piquei O fio Já Desencapei Aqui eu uso Os termo retrátil Eu não uso fita Sabe Eu vou pôr os termo retrátil Fino em cada fio E finalizar com o termo retrátil Grosso nos dois fios Eu vou Eu estou mostrando Essa parte aqui Porque eu nem ia subir Esse vídeo Porque emendar um cabo Ninguém merece Não sei Mas vou subir esse vídeo Porque tem a questão Do USB ali Eu estou fazendo USB Sabe Se Se O cliente Autorizar a troca Do USB Então eu vou trocar Ali o USB E vou subir o vídeo Com esses dois problemas Aí O cabo E o USB Quebrado Agora se o cliente Não autorizar Aí essa parte Do fiozinho Aqui Não vou nem pôr O vídeo No ar Aí Porque é fácil Demais Eu acho Beleza Deixa eu passar O orçamento Para o cliente Tomara que ele Autorize a troca Do USB Para a gente voltar Com o vídeo Então aqui Para me emendar O fio Eu coloco cruzado Assim Enrolo As duas partes E vou estanhar Esse pedaço De fio Aqui Para ter certeza Que vai Ficar firme Se não estanhar Aqui Vai dar oxidação Dá oxidação Rapidinho Rapidinho Dá ruim De novo Vou fazer isso Dos dois lados Aí eu ponho O termo retrátil Mas se tiver Só o termo retrátil Grosso Pode pôr a fita isolante Depois vem Com o termo retrátil Nos dois fios Mas é assim Que tem que ficar Para emendar O fio E não ficar Arrebentando Aí O cabo Já está aí Emendado Depois está a fita Fita não Termo retrátil Eu gosto De pôr o termo retrátil Porque a fita Passa o tempo Ela fica soltando E fica aquele gold Já funcionou Pessoal Está aqui Já na rádio Agora eu só vou ver Com o cliente Se é para trocar USB ou não E se ele autorizar Eu volto com o vídeo Se não O vídeo Vai para o lixo Valeu Foi autorizado A troca do USB Eu peguei De uma televisão Eu não tinha Original Eu tirei De uma televisão É meio parecido Só tem um ferro Embaixo Que nós temos Que cortar ele Então deixar Porque Agora eu estou percebendo Que é um centímetro Ali A altura da placa Então ele não fica Chapado na plaquinha Não Vamos tirar isso aqui E vamos adaptar o outro Só observar o miolo Se ele não é invertido Não Essa partinha curva É para baixo Lá também É para baixo Então vai dar certo Vou pegar o feto Só daqui Aqui como já está Meio Destruído Aqui Não precisa ter Muita dó Só cuidado Com as trilhas Então vamos puxar Esses Esses pinos Para trás Aqui Já quase Rebentei Uma trilha Cortar Com o alicate Cortar Com o alicate Aqui Para evitar De rebentar A trilha E eu falando E já Levou Rebentando Trilha Ainda vai dar Para recuperar Ela Vai ser De um lado E do outro Do lado Eu faço Porque eu não gosto Muito de ficar Batendo Ar quente Nas coisas Então eu já vou Mais É no feto Solta Só que não tem Jeito Mesmo Ó O positivo Ali eu puxei Quase que eu Arrebentei Tudo A trilha Mas se tivesse Cortado Primeiro Não tinha Acontecido Isso aqui Sorte Que voltou Para o lugar Ainda Medi aqui Mais ou Da lateral Eu vou amassar Esse De lado É meio difícil De achar Esse trem Original Tem que se virar No que tem Se pôr aqui Vai ficar Muito alto Tem que cortar Um pedaço Dele Cortar um pedacinho Tá na altura Boa Talvez Dá uma Lixada Vou pegar Uma lima E lixar Aqui Lixei Acho que Agora Ficou Uma altura Bacana Fazer Uma limpeza Pelo menos De um lado Aqui Dessa borra De solda Poder Soldar Tranquilo Um lado Primeiro Depois A gente solda O outro Aqui Ele fica Bem chapadinho Aqui Bem rente Segui só A trilha Da placa Aqui Primeiro Ver se Tá No certo Vai ficar Assim Vai Vai ficar Bacana Isso Aqui Acabando Depois que tiver Alinhado Pode chamar Estanha Aqui Sem dó Porque Só Vai ter Esses Dois Pontos Aqui De De Apoio Né Ver Se Eu Consigo Soldar Aqui Faz Bem Grosso Aqui Vai Ter Um Ponto De Apoio Maior Essa Imposição Apoio 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 Eu acho que tá legal aqui. É isso que eu vejo o trem meio torto, não sei se é minhas vistas. O importante é ficar bem rente aqui, no mais original possível e não ficar em curto com nada. Ficou bem firma, acho que vai ficar 10 anos, bora, ficou firma ali, bora testar. Pré-montei aqui, já liguei pra agilizar o vídeo, pode ver que o USB já tá trocado. Esse vídeo aqui mesmo vai ser só pra distração, quem gosta de assistir com reparo de eletrônico vai gostar desse vídeo, porque não é defeito assim, que tem que procurar como time, essas coisas. Bora testar o pendrive. E... Esse... Esses adaptadorzinhos dão mau contato por causa do cartão que mais funcionou. Beleza? Pegando o pendrive e ligando. Então, quem gostou, já deixa o joinha aí. Se inscreve no canal pra ajudar e várias dicas de eletrônica. Viu, turma? Que eu vou tá postando aí. Desliguei da tomada agora, pra não tocar a música, que eu não sei se tem direitos autorais. Mas então fica uma dica aí. Pra quem gosta de ver o reparo de eletrônica, esse vídeo vai ser top. É lógico que aqui no canal vai ter vídeo bom, vídeo ruim, vídeo bom, vídeo ruim. Nem todos os vídeos vai ser top, né? Esse aqui eu acho que vai ser ruim. Beleza? Mas vou colocar aí pra tá distraindo a galera, valeu.